Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, barbedinho com a segunda etapa desse vídeo Que falou da história do Super Nintendo Europeu E agora a gente vai tentar fazer o reparo desse console, tá? Se você está chegando agora e não sabe do que eu estou falando Veja na descrição aí do vídeo A primeira etapa Onde eu apresento a história do Super Nintendo Pau Que é o Super Nintendo Europeu E eu falo um pouquinho da história desse console também Como eu consegui, qual foi o preço que eu paguei Por que eu quis buscar E eu explico detalhe por detalhe desse console legal, cara Clica lá que você vai gostar, beleza? Para não perder tempo, já vou abrir aqui já o console E vamos ver qual é a bronca desse console, tá galera? Como eu comentei no vídeo anterior, esse console está dando tela preta, tá? Que é um dos piores problemas que a gente pode encontrar no Super Nintendo, tá? Vamos ver se saíram todos os parafusos aqui Já saíram todos Vamos ver o que que espera a gente aqui Eu estou esperando, cara, uma placa bem bacana Uma placa bem bonita Apesar de que, como eu comentei no outro vídeo Esse console não está intocável Porque ele passou por reparo Ele já foi mexido Porque na descrição do vendedor Ele constava como console reparado Então deve ter alguma coisa aqui Feita Vamos saber o que que é Tomara que tenha sido algo pequeno, tá? E lembrando também Para você que viu o vídeo anterior Se esse console não tiver sido Trocado de placa Ele está com uma CPU Traço 01 Que é o primeiro modelo Do Super Nintendo Pau Beleza? Então vamos ver aqui O que que espera a gente aqui Deixa eu botar de lado aqui Vamos continuar com a desmontagem Bom, galera De volta já com o Super Nintendo Com todos os parafusos soltos E vamos continuar aqui agora o desmonte E ver, né? Qual é o estado aqui dessa placa Já pude ver Que pelos parafusos Todos presentes O console Está em bom estado Porque ele tem todos os parafusos Aqui já é uma diferença também Ele tem a saída O controle aqui na frente Igual do Super Famicom Aqui, ó O shield Protetor de blindagem Em bom estado E já está começando a dar as caras A nossa placa aqui, ó Carcaça Também muito legal Vamos deixar de lado aqui com calma E finalmente Chegamos na placa Vamos tirar tudo, cara Vamos tirar tudo aqui Vamos ver como é que está essa placa Realmente No estado geral Bom galera, está aqui O dissipador foi tirado de lado E vamos para as primeiras impressões da placa Estou satisfeito com o que eu estou vendo A placa está muito bonita Brilhando Porém, sem óleo O brilho natural dela Com verniz ainda preservado Com esses carimbos aqui Que são originários de fábrica Alguma coisa do processo lá De controle de qualidade Que eu não sei dizer o que é Sem corrosão aparente E com o modelo da placa Aí, ó SNSP-CPU01 Não está dando foco Mas acho que dá para ler, né Aqui Então está batendo Com o número de série do console Então a gente tem grande chance De ter aqui uma placa Tá Que realmente é original Do console, tá Vamos ver se o slot sai Essa versão aqui Sai o slot Tá Assim como alguma GPM O slot é destacável Que ajuda a gente bastante E aqui a gente já pode também Dar uma olhada no slot Tá Visualmente aqui Eu não encontro nenhum problema Mas a gente vai fazer Uma limpeza desse slot Já já Vou até deixar ele aqui de lado Então vamos continuando aqui Esse capacitor aqui De 2.200 Por 25 volts Ele não é Original Nas versões NTSC Tenho que ver Se ele na versão europeia Vinha Provavelmente não Se a gente for olhar Aqui atrás A solda A gente já vai ver Que ele não é original Tá Pela solda Né Aqui, ó Esse tipo de serviço aqui Não é original Nintendo Tá Então esse capacitor Foi adicionado Como um filtro de ruído Na imagem E esse capacitor Aqui também Que eu acho que ele é de 10 por 50 Também foi trocado Tá na cara, né Não tem nem como negar Que não tenha sido Então provavelmente O serviço que essa placa passou Foi essa, né Inclusão desse capacitor E a troca Descapacitou Aqui É o que tá aparecendo Porque os outros São originais E a placa Não tem um outro Sinal visível De que tenha passado Por reparo Tá Muito bonito Como eu falei mais uma vez Aí o O estado da placa Aqui atrás Ela também tá bonita Porém com marca de fluxo Tá Principalmente aqui na região Do gelote Tá Tá com bastante fluxo Aqui também Agora Esse fluxo Eu tenho 95% de certeza Que ele é Da fábrica Tá Que esse trabalho aqui É Foi feito É o fluxo Do processo de fabricação Porque eu já peguei Várias placas assim Com estado bom Que tem fluxo Né Nas regiões Onde provavelmente Ela foi soldada De maneira manual Tá Então não tem como dizer Que isso aqui Foi um trabalho Feito É Após ter saído Da fábrica Tá Então é isso É O que a gente vai fazer Antes de ligar Esse console Como você já sabe A gente vai fazer Aqueles testes básicos Né É Antes de Fazer É Qualquer reparo Que a gente Identifique como necessário Vamos fazer aquele teste De continuidade Primeiro aqui Primeiro fusível Tá passando corrente Tá já um teste importante E O que a gente vai fazer agora De importante A gente vai Recorrer ao manual técnico Do Super Nintendo Que até é uma referência Legal de reparo Que eu estou dando Para vocês Para a gente ter um guia De o que a gente vai fazer Então Quando a gente abre Esse manual No troubleshoot Da placa A gente vai ver Aqui a tabela de diagnóstico Que eu estou botando na tela Você vai ver Tela de cor sólida Isso aqui se inclui Cor É tela preta Tá Então a gente vai aqui Causa provável Em ordem de prioridade Então o que ele pede Para fazer em primeiro lugar Conector de 62 pinos Com defeito Então a gente vai fazer o que A gente vai Fazer uma limpeza Desse conector Tá Com álcool isopropílico Com Com escova Como vocês já sabem A gente vai Limpar também Esse conector Aqui Na parte que ele é Encostada E vamos ver Na parte que ele é Conectado A placa E vamos ver Se não tem Nenhuma trilha Defeituosa Lembra daquele teste De continuidade Que a gente Fez no slot No vídeo Do Super Nintendo 001 Você com o multímetro Na escala de diodo Vai testando Pino por pino E vê se você consegue Alguma leitura Você tem que fazer isso Com todos os Os pinos Do slot E todos Tem que dar Uma leitura Na faixa De 0.600 Exceto Os pinos Que são Aterrados Então isso vai Identificar Se você tem Alguma trilha Corrompida Na sequência A gente vai Fazer um teste Do módulo de som Que deve estar Com defeito Não é o caso Deste console Porque este não É destacável É só para a primeira Versão Depois a gente vai Ter solda Mal feita Então a gente vai Fazer uma Verificação Nessa placa Por soldas frias A gente identifica A solda fria Olhando aquelas soldas Que não estão Brilhosas Aquelas soldas Mais opacas E depois a gente vai Ter um CPU Com defeito Depois a PPU2 Depois a WRAM E assim Consecutivamente Então o que Que eu vou fazer agora Vou desligar Aqui o vídeo Vou dar uma Boa espirrada De álcool isopropílico Nessa placa Galera Beleza Vou esfregar Bacana Vou fazer o teste Do multímetro Pino a pino Para a gente ver Se esse slot Está bom E a gente vai Fazer a limpeza Do slot E vai verificar Com mais calma Se tem alguma Solda fria E eu já volto Com vocês Com esse serviço Pronto Para a gente Mostrar Como ficou a placa E agora sim A placa limpa Olha só Como ficou bacana Saiu aquele Fluxo todo Que tinha na placa Olha só Aquele belo Banyol químico Com álcool isopropílico E agora a gente Tem uma placa Aqui Em excelente Em excelente estado Eu vou aproveitar E vou fazer o teste Do slot Com vocês Decidi fazer Apesar de já ter feito Em outro vídeo E vou mostrar Para vocês Como é que a gente Faz novamente Olha só Esse aqui é o slot Que também foi limpo Tudo limpo aqui Então como é que a gente Vai fazer esse teste Do slot A gente vai botar O slot no lugar Direitinho Com bastante cuidado No encaixe Para não entortar Na hora de colocar E estando colocado A gente vai pegar O multímetro E vai botar Na escala de diodo Que é esta escala Aqui deste Símbolo E a gente vai pegar Nossas pontas de prova E vamos Aterrar o positivo Então você vai botar O positivo Em qualquer lugar No terra da placa E você vai vir testando Pino por pino O slot Importante fazer isso Com o slot Colocado no lugar Caso ele seja destacável Por que? Porque se tiver Algum problema no slot Você já vai identificar aqui E qual é o objetivo? A gente tem que ler No multímetro Algum valor diferente de zero Alguma coisa em torno De zero Seiscentos Zero quinhentos Dependendo da escala Do seu multímetro Então vamos lá Começando aqui Estão vendo aqui Que o multímetro Deu setecentos e nove? Então a gente vai Pino por pino Do slot Setecentos E esse tem que ser O valor Quinhentos e pouco Esse tem que ser O valor de todas As leituras Se algum pino Não der um valor Parecido com esse Essa trilha Está ruim Você tem que procurar Tem uma trilha Ou duas Não lembro agora De cabeça Que elas vão dar Um valor baixo Vamos descobrir Essa aqui A primeira trilha O que está dando lá? 0.01 O que significa isso? Que essa trilha É o terra Da placa Vamos tirar A provar 2.9 Põe o multímetro Na escala de continuidade Esse meu Dá um bip Vamos aterrar aqui A placa Uma ponta E vamos encostar lá Ele vai bipar Certo? Então este aqui Que deu o valor baixo É o terra Tá? Então é normal Esse valor no terra E a gente vai avançando Pino por pino Todos tem que dar Esse valor Tá? Eu já fiz isso E já sei Que esse slot Está bom Tá? Quando eu estava limpando Eu fiz o teste do slot Então não encontrei Nenhum problema Na placa Beleza? Outra coisa Que eu quero comentar Com vocês A importância Da gente ter O esquema da placa Vejam bem Quando eu comecei A fuçar essa placa Quando eu fiz a limpeza Eu fui ver Esse capacitor Que estava trocado E esse capacitor É de 10UF E 25V Eu achei estranho Esse valor Por quê? Porque o capacitor Do lado Que está original Ele é 10UF E 50V E as versões NTSC A gente sabe Que os capacitores Próximos Costumam ter O mesmo valor Exceto aqueles De 10V Daqui Que algumas versões Embaixo Tem os de 33V Ou de 100V Não me lembro Mas eu pensei Será que esse capacitor Aqui não está errado? Será que ele não era Para ser de 10V Por 50V Também? O que a gente faz? Estou botando aí em cima Fui ver no No SNES No console 5 A relação de capacitor Vocês estão vendo aí? Pau capacitor list Então Você vai ver Que conforme está escrito na placa Pelo desenho da placa Que eu estou botando aí Esse capacitor Ele é o 59 Está vendo? É o capacitor 59 Que está do ladinho Do capacitor 60 Que é a placa Deste modelo Quando você volta Aqui na relação Você vê que o capacitor 59 Ele é de 10UF E 25V Está aí Marcado em vermelho Para vocês Ou seja O capacitor está certo Beleza galera? Então é isso Eu fiz a limpeza Dos pinos Fiz a limpeza Do slot Fiz a limpeza Da placa De modo geral Testei a continuidade Aqui no fusível Testei na escala de diodo Pino por pino Do slot Fiz o teste Do reset Também né? Vocês sabem fazer o teste Do reset? Vamos fazer um teste Aqui rápido Do reset Eu já fiz Mas eu acho importante Mostrar A gente vai na escala De continuidade Do multímetro A escala em que ele bipa Certo? E o que que acontece? O reset é esse Dispositivo aqui Tá? Deixa eu botar mais Deixa eu botar Eu vou ter que fazer Com esse zoom mesmo Senão não vai mostrar Se bem que não precisa Mostrar o multímetro Porque ele vai só bipar Deixa eu dar um zoom Aqui então no reset Está aqui o nosso reset É o seguinte Esse reset Ele tem que bipar Nesses dois pinos de cima E os dois de baixo Ele não é para bipar Certo? Como não está bipando Está vendo? Estou encostando aqui E ele não está bipando Ele só tem que bipar Embaixo Se o botão Estiver pressionado Do reset Então o que que a gente faz? Vamos botar um calço Aqui embaixo do reset Vamos apertar o reset Nesse caso aqui Ele está apertado Vocês vão ver Que esses dois pinos de baixo Que ele não apitava Agora ele vai apitar Então aqui Está vendo? Se eu soltar o botão Ele vai parar de apitar Está vendo? Soltei aqui O botão não está mais pressionado Então o reset Não está mais bipando E em cima Sempre bipa Independente de estar Pressionado ou não Esse é o teste O reset está ruim Quando Ele está bipando Em cima E embaixo Sem você pressionar o botão Beleza? Então cara Eu não consegui identificar Nenhum problema Nessa placa Visualmente As trilhas estão Teoricamente Fluindo para o lugar Onde elas devem ir Tem continuidade Na placa O capacitor Poderia trocar logo De cara Mas ele Não apresenta Nenhuma leitura Que faça com que Eu suspeite deles Eu vou até mostrar Para vocês aqui Vou fazer uma leitura Por exemplo Desse aqui De 10 Dei uma olhada Aqui no multímetro Para dar alguma coisa Parecida com o 10 Vamos ver aqui 10.45 Está dando O certo é trocar Mas Vou continuar o teste Vamos lá Para a bancada Agora ligar Esse Super Nintendo E vamos ver Se com essa limpeza De repente Ele volta a funcionar Às vezes é sujeira No slot Às vezes é sujeira Na entrada Dos conectores E a gente fez Aqui essa higienização Básica Que muitas vezes Resolve o problema Então vamos lá Fazer o teste Na TV Já que a gente volta Bom galera Já aqui com a placa Limpa Na TV de tubo Vamos lá Fazer o teste Está aqui A placa Naquela versão ASNSP CPU-01 Nossa mesma placa Vamos Ver qual é A parada Agora Caralho Já deu imagem Bicho Porra Imagem e som Só que Está preto E branco Inclusive o som Está bonito A imagem também Está Se você está vendo No celular É da É do tubo Aquela interferência Que dá Deixa eu ver No AV Aqui Deixa eu ver No RF Meu pai Amado Caraca O RF Está sem condição Cara Vamos ver se eu consigo Um gosto de tema De cor Aqui Não sei como é Que está Está alto Deixa eu botar Pau Eita Caralho Cara Nada Nada Ficou Foi tremendo Agora Deixa eu botar NTSC NTSC Não é para ser NTSC Mas vamos testar Aqui Em alto Estabiliza Esse Mexe Mexe Cara Está preto E branco Não vai Nem botando Em pau Nem NTSC Vamos botar NTSC Aqui embaixo NTSC NTSC Aí ela Começa a tremer Seguinte Não está indo Está preto E branco Tanto no RGB Quanto no RF Vou fazer um teste Na TV Moderna Está na TV De LED Bora ver O que vai dar Vamos junto Rapaziada Já tinha lido Não lembro onde Que é bom Fazer esses testes Também Em TVs Modernas Quando a gente Tem esse problema De cores E etc Tá Então Montei o Super Nintendo Aqui Na TV Da sala de casa É uma TV Bem grande Eu acho que 50 polegadas Sei lá TV de LED Ligado direto No AV Essa TV Ainda tem Conexão AV Entrada RCA Então vamos ver Qual é A situação Dessa TV Desse console Nessa TV Vamos lá Já deu o som Caralho Velho Por incrível Que pareça Cara Olha só Aqui 100% Cara Imagem Bonita Pra cacete Dessa placa Que é praticamente Uma GPM01 E vai entender Né mano Olha aí Sonzão E Imagem bonita Deixa eu testar Com outro cartucho Aqui Vamos lá Rapidinho Ao vivo Mesmo Vou pegar Aqui Um Esse Mario Aqui Mario All Star Vamos ver Se eu consigo Colocar ele Aqui bacana Vamos ligar Aqui Ver qual é Esse aqui Vai Também Já piscou Já foi Mesma coisa Cara Colorido Cara É o seguinte Eu não vou mexer Nesse console Tá É questão de região Você vê que tá dando Cor Então provavelmente Tem que voltar Cristal Pro padrão NTSC Enfim Deve ter que fazer Alguma coisa Pra dar cor No tubo Eu não vou Fazer isso Meu objetivo É manter Esse console Original O máximo Possível Né E como eu falei Eu jogo pouco Com esse console Então cara Eu vou dar Como encerrado É Antes Fazer só mais um teste Vamos botar um cartucho NTSC Aqui Vai Não custa nada Vamos ver se ele vai Reproduzir Aqui ó Donkey Kong Country Vamos botar aqui Na pontinha Assim Vamos ver se ele vai É pra não reproduzir Né Peraí Tem que apertar Fonte aqui Vamos ver se vai Caralho Não dá nem sinal Velho Tipo Nem liga Caraca Esse aqui Nem mexe Ele não permite Nem ligar o console Cara É isso Deixa eu ver aqui Olha só Que interessante Eu não tinha feito Esse teste ainda Sabia Eu comentei no vídeo Mas eu não tinha testado Deixa eu botar aqui Mais na mania Aqui Cara Nem pisca a tela Velho Por incrível que pareça Não acende nada Não dá imagem Nada Deixa eu voltar um Cartucho europeu aqui Aí já funciona Olha só que interessante Essa trava Né galera Então é isso Então é isso Dou por encerrado O vídeo por aqui Vai ficar desse jeito O console Então o que a gente conclui É que o problema Desse console Era o slot Né Foi feita só uma limpeza E voltou a dar imagem Então fica a dica Né Vamos sempre Que possível Fazer essa manutenção Preventiva Abrindo o console É diferente do que Só espirrar por cima Né A gente consegue acessar Outras regiões da placa Beleza galera Então é isso Um abraço pra vocês Deixa o like aí Se inscreve no canal Do Barbadinho Até o próximo vídeo Valeu